Estou aqui com o Sérgio Meu amigo vampiro Ele esteve ontem O cara mais bonito no recanto do sol Ele esteve ontem lá no bairro Pinheirinho Dando início a suas obras de pavimentação e drenagem Pinheirinho, agora vocês vão ser contemplados Eles estão contemplados pelo prefeito O único que faz obras em São Paulo Isso aí, vamos pra cima Pinheirinho É nóis, vamos É Bruno, isso aqui é trabalho Exatamente, está acontecendo Foi uma promessa do prefeito E está atendendo as comunidades Aqui o homem fala e faz O homem não prometeu O homem está fazendo, rapaz Exatamente A promessa cumprida Aqui está acontecendo uma obra de revitalização aqui E reurbanização do Pinheirinho Prefeito Obrigado mais uma vez em nome dessa comunidade aqui Linda e unida E as lideranças, todo mundo aí estão de parabéns por essa conquista E ao prefeito Ricardo, claro E o Alexandre Valdanese também Com certeza E agora o prefeito vai falar pra você É visão, planejamento, resultado e paciência Isso aqui está acontecendo E não tem nada a ver com eleição Tem a ver com o seu sonho De ver um bairro pronto, bonito Pra que você tenha a dignidade de usufruir É isso aí Obrigado prefeito Alexandre Valdanese E a toda a equipe da Secretaria Então parabéns É nós vamos